Hey, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch E no último episódio, nós batalhamos um pouco e entramos no Infinite Inferno Mas dessa vez, após ter um par um pouco e conseguindo um Yo-Kai um tanto quanto peculiar Essa daqui é a reversa, ela é a fusão de Desmeralda e Happier Shock, o casal mais famoso de Yo-Kai Watch Cria essa abominação que ela vai ficar um pouco de tempo com a gente Não para sempre, ela apenas reserva, eu quis fazer a fusão deles porque estava muito curioso Para saber qual era o resultado E eu agora me arrependo um pouco, mas... Hey, deixando isso de lado Para esse episódio, nós temos algo muito especial, que é Fazermos a evolução do nosso Yo-Kai Watch para o Rank S E parece que finalmente chegou a hora A hora? Que hora? Hora do quê? Ah, Manit, você é tão... É mais um teste, eu acho Ah, certamente é um teste E eu estava esperando muito por esse aqui Eu vou entrar em mais detalhes quando você concordar E em tornar o meu dia mais animado O que você acha? Então tudo bem, vamos lá Muito bem, agora como de costume Nós vamos ter que lutar contra os Yo-Kais Mas nesse teste final, você sabe o que isso significa, não é? Como teste final Isso quer dizer Que os Yo-Kais vão ser de Rank bem mais alto? Isso mesmo, significa que vocês vão ter que mostrar a força de seus Yo-Kais Incrível, e se passarmos nesse teste, nós vamos conseguir detectar todos os Yo-Kais Mas é claro, isso será o teste mais perigoso até agora Está pronto para ele? Bom, se nossos amigos Yo-Kais estiverem juntos, eu tenho certeza que sim Eu acho que vamos ter que ver o quão fortes os seus companheiros estão Para o teste final, vocês vão ter que ir para o mundo Yo-Kai Vocês devem derrotar os três seguintes Yo-Kais O Impass no Liar's Mountain O Apak no Holligan Road E o Time Devil in the Hungry Pass Esses são os seus alvos dessa vez O que você acha? Oponentes difíceis? Ótimos para um teste final, hã? Oh, céus Certamente eles prometem ser adversários muito excepcionais É, como você sabe? Vamos nos preparar para esse único desafiante Desafio Cara, está difícil fazer as vozes deles Depois de tanto tempo que eu fiquei fora Aliás, eu acho que eu não avisei mais Eu fiquei bastante tempo sem fazer vídeo Vocês devem ter percebido Porque eu fiquei com um sério problema No meu corpo inteiro Que afetou a minha garganta Eu não pude falar absolutamente nada Doía se eu falasse qualquer coisa E eu acabei de pegar o Miracle para o lugar errado Então, é Isso muito É para Mountain Wild Aí vamos nós Então, agora que eu já estou um pouco melhor Já faz um grande tempo que eu não dublo nada E eu não me lembro bem Das vozes que eu tinha que fazer Pelo menos Não do amiguinho da Timers Moon Mas do Whisper pelo menos eu lembro Mas eu não estou muito exercitado Então Eu vou ter que melhorar de novo As falas Enfim Nós vamos pegar de novo o elevador Yokai Que ele fica aqui ativado sempre que você quiser Ainda nesse episódio Eu quero mostrar para vocês Próxima parada Mundo Yokai Eu não quero mostrar para vocês Ah O Ah Qual é o nome Eu não sei se eu vou conseguir mostrar nesse episódio Mas eu quero mostrar para vocês o Crankakai Novamente Se você ativar aquele botão Vocês vão poder mostrar o Crankakai de novo E desativar o elevador Mas enfim Aqui estamos No mundo Yokai Para fazermos a nossa missão de nível S Nós vamos precisar derrotar 3 Yokais Como vocês bem sabem E esses caras Eles são Muito mais difíceis de se encontrar Do que se derrotar Para falar a verdade Por sorte Eu já tenho Decorado Mais Mais ou menos Onde eles estão Pelo menos uma boa Nação eu tenho Então Nós vamos começar indo para o portão 2 Porque no primeiro portão Não tem nenhum Yokai Que nós temos que derrotar E se eu estiver correto É na próxima Que é daqui Ok Beleza Nós vamos cair aqui propositalmente E vamos direto para aquele lugar Onde que Uh Olá você Hum O que você acha do meu prendedor de cabelo Hum Ah meu Deus É a Blizzaria Era exatamente o que eu estava precisando Bem É um ótimo prendedor E eu tenho que dizer Que fica esplêndido em você Eu sei Mas eu tenho um outro prendedor extra aqui Você gostaria de ter esse? Se não Eu provavelmente iria jogar fora Isso seria uma grande Um grande desperdício Por favor Nos dê ele Eu suponho que seria um desperdício mesmo Mas Eu me pergunto Se seria útil para vocês Na verdade É um artifício bem poderoso Que uma pessoa normal não pode usar Então é assim Eu me pergunto Somos fortes o bastante para usá-lo Vamos tentar uma coisa Se você me derrotar em uma batalha Eu irei te dar o meu clipe de cabelo Se vocês puderem me derrotar Então devem conseguir usar ele O que acha? Eu com certeza vou aceitar Mas Você é um cara bem bravo Bem destemido Fala comigo de novo Quando quiser lutar Bom Eu não vou querer lutar contra a Blizzaria agora Porque o nosso foco aqui no vídeo É derrotar os três yokas para fazer a missão de Rank S Mas é bom já termos a missão com ela Porque assim poupa tempo E Podem apostar que no próximo episódio Eu já devo voltar aqui Para poder tornar ela A minha amiga Enfim Time Devil Esse é o nosso primeiro cara Qual é de vocês? Acha que pode querer uma batalha? É Eu não estou assustado Vamos É Team Devil Eu não sei a pronúncia dele Eu diria que é Team Devil Porque ele é tímido E ele está com medo da batalha Ele se faz de durão Mas ele na verdade está morrendo de medo de nós Bom Esse é o primeiro yokai do desafio do Rank S Mas Então eu vou deixar o papo da Blizzaria para mais tarde Pelo menos não nesse episódio Porque eu quero manter o foco completamente nas missões de Rank S Para vocês não perderem o fio da meada E acabarem não se perdendo No meu comentário Eu acho que eu deveria tornar os vídeos de Yokai Watch No pós-game principalmente Mais informativos possíveis Assim Se vocês estiverem jogando E por algum motivo estiverem presos aqui nessa parte Eu vou poder ajudar vocês em alguma coisa A não ser que eu não consiga desenhar direito os símbolos Para poder usar o meu sol ultimamente Não que eu precise usar o sol ultimamente Mas É Para tornar as coisas um pouquinho mais rápidas Eu vou ser sincero para vocês Esses três yokais não são desafios nenhum Principalmente no nosso nível atual Eu diria que Para quem não upou tanto quanto eu Assim Para o Rank S Eu acho que seria um desafio maior Mas Sinceramente Nós só perdemos um pouquinho de vida no show ganhando Então vocês viram que As coisas ficaram bem fáceis aqui Quem upou na verdade foi o Reverse Eu não sei se eu chamo ela De Reverse Ou ele de Reverse Porque Foi a fusão de um yokai Homem com uma yokai Reverse Eu vou chamá-lo de Reverse E agora que terminamos por aqui Eu não tenho mais nada para fazer desse bolo gigante Nós vamos ter que Que sair daqui Cara A minha voz ainda está falhando um pouco Eu já estou melhor Eu já estou bem melhor Mas Hum Que yokai é esse? O que é isso? Uma marca de vergonha em sua pele O que? Onde? Uma Uma ruga E minha pele linda e brilhante e branca? Bem aqui Em volta dos olhos Pequena Mas Tem um grande futuro De fracasso Você irá se tornar uma velha ameixa seca Não Uma ameixa? Isso é terrível Você já ouviu falar de uma ameixa branca? Eu não quero olhar para um rosto murcho e branco Quando eu olhar para o espelho Vejo que você não está aceitando as notícias muito bem Não é? Mas não se preocupe Me derrote uma batalha Eu irei te ensinar Uma técnica anti-envelhecedora Ou melhor Te darei um item de beleza Eu quero mestre Eu quero Nós temos que derrotá-la Para que ela não me torne uma ameixa branca Tá legal Whisper Eu preciso dessa técnica de anti-envelhecimento Você é muito jovem para entender isso agora Mas sua mãe entende Ei Você chamou minha mãe de velha Bem O que fará? Dute comigo para ajudar o seu pobre Sua pobre ameixa Mordoma Não Agora não Deixa para mais tarde moça Eu sei que poderia simplesmente aceitar a batalha para depois lutar com você Mas eu posso fazer isso mais tarde talvez Quem sabe Não se preocupa Whisper Eu vou tentar Preservar a sua cara Não que ela seja muito importante Eu acho que Vocês yokais não precisam De Eu não sei mais o que eu estou falando Enfim vamos sair daqui E ir direto para a próxima porta Whisper Não se preocupe Tá legal Eu tenho certeza que Você do jeito que é Agrada muito os outros yokais Olha só para você Você é bem útil Outro time de voo ali Eu acabei de derrotar três da sua família Cara acho que você não quer me enfrentar agora Mas Agora que nós passamos pelo primeiro portão Nós completamos o primeiro desafio Nós vamos para o segundo Que na minha opinião É o mais difícil de se encontrar O local onde ele fica É bem esquisito Eu deveria dizer O mapa aqui É bem Grande E Igual monótono Eu queria muito esse yokai cara Mas eu Primeiro quero essa caixa E depois eu me preocupo com esse yokai Quando eu tiver mais coisa para fazer No momento eu só quero focar no vídeo E Olá reverse Enfim Se eu estiver certo Aquele yokai ele fica Não Não é para cá É para cá Se eu subir aqui Depois de virar à esquerda Eu tenho quase certeza Exatamente Uma escada aqui Tem outra escada por aqui Eu acho Exatamente Cara A minha memória É de um elefante yokai Ou melhor De Na verdade não Minha memória é bem falha Mas É Parece que ela funciona muito bem Ai não Reverse Nossa senhora cara É muito feio Esse yokai É um monstro feio Se ela esmeralda já era feia Imagina Reverse Ai meu Deus Quase que Ainda bem que eu estou bem Não é aquele yokai ali Por mais que ele se pareça Porque ele é grande E se pareça um mini boss Nós já lutamos contra ele Outra reverse aqui Minha nossa cara Será que eu faço Reverse Mas Não Por enquanto O skin ciclo Eu posso usar isso no No komen Eu acho Na verdade Em yokai de healing Seria mais interessante O próximo yokai que eu quero pegar Para colocar no lugar No reverse É o smoothie Ele é muito bom Como healing E Parece que já chegamos no yokai É o impasse Não tem como você me derrotou Nós vamos ter um problema aqui Se você não sair Ai meu Deus Tá legal Eu já ouvi isso Eu sei lá Mais três vezes Eu já lutei contra esse yokai Literalmente Mais três vezes No mínimo Até no modo história E Eu já tô de saco Cheio de você Cara Vamos logo acabar com isso Que o men Mostra seu crítico Para ele Holy shit O velho Tomou um dano Meio considerável Para o nível Que ele tá atualmente Mas não é nenhum perigo Ele já tá se curando E Eu Eu deveria colocar O target nele Para saber o dano Que ele tá tomando Mas Na minha opinião Eu acho que é mais fácil Se nós derrotarmos Os yokai que estão em volta Primeiro Para depois focarmos Apenas nele Principalmente porque Esse é um yokai tanker E não um yokai de dano Então Ele não vai ser nenhuma ameaça Para nós no momento Apenas esses yokai do lado Que estão Dando dano verdadeiro Enquanto o O Impass Apenas está tankando Minha nossa O Shogun Tomou bastante Venos Como eu tava dizendo Eles tomaram muito dano Mas agora Pra ser sincero É melhor eu focar no Impass Ele acabou de Dar um dano estrondoso Que eu não previ Que ele desse no Shogun E eu retiro tudo que eu disse Tá legal Você tem um dano Que eu deveria respeitar Pelo menos um pouquinho Agora o Baron É só pra Encher linguiça O seu ultimate Já não é mais tão útil Mas Holy shit What the fuck Locker still Que isso faz Isso aumentou a defesa dele Foi isso Eu espero que tenha sido só isso Mas É Parece que não tivemos Muita dificuldade aqui Conseguimos até um pouquinho De dinheiro no final da batalha Nossa Eu retiro o que eu disse Sobre não ser um grande desafio Até que Foi um pouquinho Mais difícil Do que as outras batalhas Mas de novo Nós estamos em um nível muito alto Pra nos preocuparmos com isso agora Agora eu tenho que voltar Sair daqui E como vocês puderam ver Aqui é um caminho bem árduo E Dá pra se perder bem fácil Aqui Pela repetição De Local Design Do lugar E tudo mais Ele é bem parecido Todas as partes Eu diria que eu estava voltando Pra onde o Impécio estava Mas não Eu estou indo pra um lugar Totalmente diferente Fazendo um caminho Que seria sujeitivamente Parecido Mas enfim Voltando aqui Esse daqui é o início Se vocês não perceberam É É um lugar enorme E que dá pra se confundir muito Mas que é cheio de atalhos Então Agora se eu me guiar pelo início Eu talvez lembre exatamente Onde que fica What the fuck Cachorro Eu não sabia que ele ia descer aqui Nossa Isso foi assustador Eu Eu podia jurar que eu estava seguro No momento que Eu tinha descido Aquele primeiro andar Mas Aparentemente não Enfim Para sairmos daqui Agora eu vou ter que procurar Pelo caminho da direita E eu acho que é exatamente aqui Exatamente Eu não estava olhando o mapa Qual é o meu problema Eu deveria olhar mais o mapa As coisas se tornaram muito mais fáceis assim Mas agora que nós lutamos contra o nosso segundo yokai Tudo que nos resta É o último No quarto portão É o quarto portão Não É o terceiro portão Não É o quarto portão Eu não sei É É um yokai Normal Que vocês Já devem estar Com o terceiro portão Exatamente O que eu quis dizer E onde será que ele está Ah ele está bem ali Ok Conseguimos Uma coisa que eu não falei para vocês É que Esse Olha só o dragon lord Eu estava esperando por você Hã? A cara do Nate Velho Ele acabou de ver um dragão De verdade Ele está Hã? Um dragão Estava esperando por mim Ah normal Ah Nate Eu não consigo Entender qual é o motivo De você sorrir tanto Mas tudo bem Eu faço parte Da mesma linhagem de dragões Do seu amigo drag Eu escutei muito Sobre você Desde que nos encontramos Drag certamente Cresceu bastante Desde que ele te encontrou Foi o que eu quis dizer Eu quero agradecer a você Ah Não foi nada Nós é que estávamos Sem dívida com o drag Para falar a verdade É verdade Ele nos ajudou bastante Na nossa jornada Sem ele Jamais teríamos conseguido Encontrar vários Jocais Nós dragões Temos muito poder Dentro de nós Mas o verdadeiro poder Do drag Está trancado Gostaria de ver O que o drag Pode mesmo fazer Sem me derrotar Eu irei te dar Um tesouro Que vai despertar O verdadeiro potencial Do drag Uma batalha comigo Será muito bom Para mim E valerá a pena Para vocês O que me diz É claro que eu vou topar Digo Eu não vou Lutar contra você Agora Vou deixar isso Para um próximo vídeo Mas Prepare-se Então fale comigo Não vai ser fácil Já deixando assim De passagem Sabe Eu sei Bom Esse vai ser Nosso próximo objetivo Provavelmente Para o próximo vídeo Eu quero focar Novamente Como eu já disse Deixar esse vídeo Completamente focado Para a missão de Rank S Então Só precisamos Andar até Ali no cantinho Encontraram a Pac Para poder lutar Contra ele E terminar essa missão Mas eu com certeza Vou lutar Contra o Dragonite É Dragonite É Acabei de me esquecer O nome dele Então Consegui a evolução Do drag Que Spoiler É o Dragonite Mas É Já que você insiste Eu vou ficar feliz E te ensinar Uma lição Porque eu quero Te dar uma surra E olá Pac E dois O acapas Meus velhos amigos Espero que você Não fique com raiva De mim Por ter me descartado De vocês da minha equipe Tá Eu tive que colocar A gente melhor Com o Com o Tudo mais Drag Essa vai ser Provavelmente A sua última batalha Antes da sua evolução Então é bom você Mostrar para ele Do que você é capaz Na verdade não Vou usar o drag Para lutar contra o Dragonite Então Eu não sei se eu estou falando O nome do Dragonite certo Eu não quero perder meu tempo Procurando e pesquisando Pelo nome dele Então vamos fingir Que o nome dele é Dragonite Se eu estiver errado Vocês apenas aceitem Uma falha técnica Bom Eu não tenho muito o que falar Nessa batalha O Reverse vai ser derrotado Rapidamente Porque como já disse Ele é um Yokai Bem provisório Até eu pegar o Smur Para o nosso time Minha nossa Drag Você conseguiu errar Dois dos três Yokais Mas tudo bem Não tem problema Agora que nós estamos Com o seu ultimate Prontinho Do Vanak Eu vou acabar Com esses dois Nossa o Apex Já está dormindo Cara Essa batalha Vai ser muito fácil Mais fácil do que eu estava esperando Talvez eu acabe Com ele Antes mesmo de acabar Com os Wakapas Isso seria muito Ideal Eu acho Mas não Ainda não conseguimos dar muito dano nele Infelizmente Vou curar um pouco da vida do Komen Eles já estão na metade da vida Então não tem muito com o que Me preocupar Na verdade Eles já estão na metade da vida Então É Talvez não por muito tempo Shogun Mostra pra eles Mostra pra eles do que você é capaz Com o Bonito Blaze Nossa eu amo essas kills Cara como eu amo falar essas kills também Eu tenho a sensação de que eu não estou dando muito dano Quando eu comendo A 120 de dano E um ultimate do Shogun Ainda dá apenas 19 em DPS Mas É Terminamos a batalha contra o Apex Nosso último Yokai Que tínhamos que enfrentar Nossa eu estou com muito dinheiro O último Yokai que nós tínhamos que enfrentar Até a batalha Até Que batalha Até conseguimos o Yokai Watch no Rank S E agora tudo o que eu tenho que fazer é voltar Basicamente É por aqui Se eu não me engano Eu tenho que descer Então ir pra direita Assim eu vou poder sair desse inferno Não pera É exatamente Estou me lembrando do mapa Eu acho que eu poderia ir por cima também Sim eu poderia ter ido por cima Teria sido até mais rápido Mas a saída desse lugar Deve estar bem aqui na frente Uma caixa Uma mega exp orb Não que isso faça muita diferença Ah droga Não que aquela exp orb Faça muita diferença Agora que nós já estamos Zupando nossos Yokai Tão A um nível tão alto Que aquela exp orb Não vai fazer Talvez A máxima Eu acho que o nome da Exp orb Mais eficiente É a ultra Eu não tenho muita certeza Eu Não quero fazer O método Pra pegá-la Até porque eu não posso Eu tô fazendo Yokai Watch Pelo emulador Então Eu não tô podendo Usar o método De software reboot Pra poder pegar exp orb E eu sinceramente não sou muito fã Dessa técnica Desse Macete E Eu não vou usá-lo de maneira alguma Eu vou apenas upar do jeito que Alguém deveria upar Sofrendo horas e horas Sofrendo horas e horas Upando e assistindo podcasts Enquanto isso E lendo fóruns também Para poder entender Por que a gente escolheria o Jonathan Ao invés do Walter Quando você poderia simplesmente Ter o true ending Do X-1996 Quando na verdade Você consegue o bad ending Ah Não Vamos deixar isso Para outro vídeo Mas O que Eu tenho jogado bastante Se me engrotecei Ultimamente Porque Eu estive sem PC Então Tudo que eu pude fazer Minha única forma de diversão Era Como eu desse WTF Por que que você Por que que tem uma criança Que Cara Eu estou cansado Eu quero um novo brinquedo WTF Por que que tem uma criança Aqui no meio do Não Ok Eu Hum Hum Leão 5 Posso Agora eu estou com medo Eu vou sair daqui WTF Por que que tem uma criança ali Cara Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Leão 5 Ah Vamos fingir que isso nunca aconteceu E que Isso ainda é um jogo De criança Que não está me dando Nem um pouco de medo Eu juro para você Isso agora me assustou muito É literalmente O nome do NPC é Garoto Estranho E ele diz Ah Estou cansado Quero um novo brinquedo No meio De onde foi a boss fight Contra O maior vilão do jogo É Hum Eu estou tentando entender até agora O motivo daquele garoto lá Eu Eu vou ler sobre isso Mas Cara Isso foi chocante Enfim Saindo pelo Yokai Elevator Ou Elevador Yokai Ou Yo Elevator Hum Enfim Eu pretendo mostrar para vocês O Krakai Novamente Mas Eu acho que Como esse episódio tem que ser Bem Mas bem focado mesmo Eu vou deixar Para mostrar isso no próximo episódio Talvez eu consiga algum yokai legal Qual o meu problema É claro que eu só estou fazendo uma piada E óbvio que eu não vou conseguir um yokai legal no Krakai Com a minha sorte É possível que eu consiga Dois yokais iguais Sendo sei lá Dois Wokapas É possível eu conseguir dois Wokapas no Krakai Eu acho que não Mas Com a minha sorte Nada é impossível Mas bom Vamos terminar esse episódio aqui No Timers e More E você derrotou todos os três Incrível Eu nunca devidei de você Muito obrigado amiguinho Mr. Goodside Eu tinha me esquecido do seu nome Fico feliz que você finalmente chegou no nível do rank mais alto De seu yokai watch Me dê ele aqui Ok Um pouco disso E disso Um pouco disso E atchoo Zook Zuba Crash Quebramo Tá tudo bem Tá pronto Rank S Meus vídeos devem estar muito confusos agora Agora você pode detectar todos os yokais desta cidade Muito obrigado Mr. Goodside Que legal Foi bem difícil Mas conseguimos Conseguimos nos dar muito bem Nós chegamos no rank máximo Como seu mordomo Eu estou muito orgulhoso de você Ha Foi nada demais É Não O Timers que teve que jogar por mim Não Realmente foi algo incrível Boca as pessoas conseguem isso Você mudou muito bem Por conta própria Você não está Nos dando o aviso de costume Ha Não Nada mais Eu tenho a dizer Ele provavelmente já está Já sabe que nós estamos no rank mais alto E que nós conseguimos lidar contra qualquer yokai Ou talvez contra quase qualquer um Eu ainda estou um pouco preocupado com os próximos bosses do Infinity Infernal Que para falar a verdade Eu não sei Se eu vou conseguir zerar o Infinity Infernal Eu quero muito mostrar em vídeo Mas ao mesmo tempo Esse tempo todo que eu fiquei fora Eu acho que eu me sinto obrigado A dar uma pequena ruxada em yokaiwatch Então Eu vou deixar pra vocês Por favor Se alguém chegou até aqui nesse vídeo Se alguém não dormiu Ah Me diga Você quer assistir Toda A jornada pelo Infinity Infernal Ou Conseguimos ir novamente Será que ele vai deixar cair? Ah Drag Droga Mas bem De volta o foco Se você chegou até aqui Me diga Você quer assistir Todas as boss fights No Infinity Infernal Ou você quer simplesmente que eu pule Da primeira E a Cabe Apenas faça a primeira boss fight No Infinity Infernal Contra o Hydra E a Cabe A série de yokaiwatch 1 E já vai direto pra De yokaiwatch 2 Porque os bosses do Infinity Infernal Se você ainda não percebeu São todos os bosses que nós enfrentamos Na versão Infinity Infernal Na versão Sei lá Possuída Eu não sei Eles já estão possuídos Enfim Vocês entenderam São os mesmos bosses A mesma boss fight A mesma coisa Só que mais difícil Eles tem mais vida Tem mais dano E etc Enfim Vou deixar só Escolha com vocês Ou então Se ninguém escolher nada Eu apenas decidi Por conta própria Mas eu vou deixar esse vídeo Se acabar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E entendido um pouco da jornada Pra poder conseguir O seu yokaiwatch No Rekies Eu decidi mostrar O máximo Que eu pude Pra poder guiar Todos vocês que quisessem jogar Por conta própria E eu espero ter sido útil Então É isso Eu vou terminar esse vídeo por aqui Mil desculpas Pelo tempo Que eu fiquei sem postar vídeo Eu realmente estava com problemas de saúde E com o meu PC Quebrado Então É Muito obrigado por assistir E vejo vocês no próximo vídeo Assim que eu descobrir Qual é o próximo E tem que ter ali embaixo Ah dro E assim que vem aqui